A Delegacia Fazendária realiza nesta sexta-feira a Operação Retentum para combate na era à sonegação de tributos devidos ao município de Cuiabá. É, Lúcio, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e o repórter Oliveira Júnior tem mais informações sobre essa operação. A operação foi deflagrada às 7 horas da manhã de hoje pela Delegacia Fazendária. Investigadores da especializada estão neste momento com o delegado Lindomar no 14º andar deste prédio, o Edifício Conjunto Nacional. A operação está apurando um desvio de cerca de 2 milhões de reais de impostos do ISS, Impostos sobre Serviços da Prefeitura de Cuiabá. A investigação foi deflagrada após, alguns meses atrás, a própria Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria de Fazenda, denunciar a especializada o desvio à fraude desses impostos. Por isso, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão neste prédio aqui. São escritórios de tecnologia e um de contabilidade. Os investigadores estão no interior de uma das salas, são três salas neste prédio. O delegado Lindomar está chefiando a operação e aqui você vê dois investigadores do lado de fora, viaturas inclusive descaracterizadas, que estão dando apoio para esta operação que apoia mais uma fraude contra os cofres públicos, desta vez contra a Prefeitura de Cuiabá, Impostos sobre Serviços, o ISS. O primeiro levantamento feito de forma preliminar pela delegacia aponta para um desvio inicial de 2 milhões de reais. Ou seja, as empresas que estavam fraudando o recolhimento desses impostos contavam com o apoio de um escritório de contabilidade e outras quatro empresas, três empresas de tecnologia, que faziam a fraude para o não recolhimento do valor correto dos impostos. As viaturas da delegacia especializada não param de chegar ao local, já são quatro mais uma chegando neste momento. E o delegado Lindomar, que está chefiando a operação, está no interior do prédio desde as 7 horas da manhã, cumprindo os mandados de busca e apreensão. Importante informar que não há cumprimento de ordem de prisões por enquanto. Eu conversei por telefone com a delegada titular da delegacia fazendária, doutora Maria Alice Barros Amorim, e ela disse exatamente o seguinte, que não há mandados de prisão inicialmente. Após a coleta desses dados, a operação pode sim chegar à conclusão do inquérito e impedir a prisão dos envolvidos nesta fraude contra os cofres da Prefeitura de Cuiabá. Com imagens, Edilson Paulo, apoio técnico de Mirandinha, Oliveira Júnior para o Jornal do Meio Dia.